Galerinha, chegamos aqui na virada do lago aqui O rio, o rio da água que cura tudo O pessoal vem fazer camping aqui Fogareiro aqui que faz um churrasco Eu vou descer lá na água, essa água aqui Ela é tal da água que cura tudo Olha só os pés de castanho aqui Descer lá, ver se consigo descer Já estou só de sunga aqui E vamos tentar ver se a gente consegue descer lá nas pedras Ai, 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 estou descalço Pedrinha, velho, não sou mais do que eu era antigamente Ai, ai, ai Vou usar minhas técnicas de exército De montanismo A paixinha é alta aqui, hein Vou te falar a verdade, deve dar uns 10 metros, mais ou menos Rapaz Nossa, muito alta Muito alta, né Vou tentar, deixa eu ver Primeiro negócio de montaninha, você tem que fazer o planejamento, viu O planejamento é onde você vai pôr a mão Ainda estou segurando o outro celular aqui Mas é que vai dar certo, hein Vou virar a câmera pra cá Vamos lá O cara é muito alta, né Fácil que eu faço Pra não cair Se cair aqui, né, filho Não sobra nada, não É só osso Só osso Opa E aí Eu tô me preso aqui, viu Eu tô me preso aqui, viu Não conta Nossa, tá escorredondo, cara Opa E aí Abre Opa 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 Tem que fazer, hein É muito alta, né Opa Tem que fazer, ó Tem que fazer, ó Abra para poder descer tem peixe aí, vou filmar para vocês os peixes passei aqui olha que água limpinha essa água que cura tudo muito bonita está cheio aqui cheio de abelha as abelhas ficando sai daqui sai daqui que você vai ficar filmar bem olha cheio de pé aqui não é fácil tem mais gente aqui curtindo parceiro agora ela lascou vou pôr a mão aqui me deu uma quebra ai minha barriga arrusquei na pedra vai lá abacaxeira vou conseguir viu consegui olha só olha o formato da água feia na pedra aqui olha ali guardado hein olha só ele está lindo aqui olha 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 Eu caí nas minhas pecas aqui Que delícia, cara Que delícia Que delícia Tomei liso aqui Deixa eu ver aqui pra vocês Os peixes Os peixes Deixa eu filmar eles Xiii Esse negócio é muito lindo Muito top Legal, hein Legal Vamos Vamos curtir Olha só Valeu, galera É nóis aqui no mar Dá uma olhada aí pro lado Essa água aqui milagrosa, hein Os romanos tomavam banho nela Pra curar tudo que é tipo de doença, né Por isso que o nome chama-se Ren Leban É por causa que os romanos vêm aqui, viu Essa água aí que tem vários minerais Muito legal, né Vamos lá Olha, galera Olha só aí, ó Mais um finalzinho O pessoal faz uns trabalhos aqui com pedra Olha que legal Muito bonito, hein Top das galáxias Vamos subir agora Vamos pro outro lugar Tchau 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 Tchau